Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Polares Podcast. Nosso convidado de hoje não conhece o impossível. Nascido sem as pernas e sem os braços, devido a uma síndrome extremamente rara, nunca deixou as limitações impedirem a realização de seus sonhos. Marcos Rossi é mergulhador, surfista, cantor, palestrante e autor de best-seller. Acompanhe essa entrevista imperdível em nossas plataformas de streaming e se inscreva em nosso canal no YouTube. Marcos, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite de estar conosco hoje aqui no Polares. Tenho certeza que vai ser um papo muito rico e inspirador para as muitas pessoas. Eu acho que poucas pessoas sabem, mas a minha história com o Marcos começou cedo. Eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo com 4 anos de idade e tinha uma escola do lado do meu prédio que chamava Guilherme de Almeida. E o Marcos estava na minha sala e a gente estudou durante, pelo que eu me lembro, dois anos. Era uma amizade de frequentar casas, de conhecer família. Só que depois eu acabei mudando para um outro bairro e a gente acabou se perdendo na história. Mas é um carinho muito grande. E até aproveitando esse gancho, Marcos, se você puder contar um pouco da sua história para a gente começar a crescer no papo aqui seria interessante. Show de bola. Primeiramente, Rodrigo, dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Uau! Realmente, a vida é linda, né? Ela proporciona esses encontros, desencontros, encontros novamente. Feliz demais de estar aqui com vocês. Mas, ó, galera, para vocês que não me conhecem, né? Eu nasci sem os dois braços e sem as duas pernas, com uma síndrome muito rara chamada síndrome de Hanhart. Não existe, assim, uma explicação médica para o que aconteceu, tá? Para vocês terem uma ideia, minha mãe, ela engravidou com o Dio e ela acredita que na hora de retirar o Dio, alguma membrana foi danificada ou, sei lá, alguma coisa aconteceu ali e eu acabei nascendo desse jeito. Mas eu nunca fiquei questionando, sabe, o porquê disso ter acontecido, porque eu acredito que existe um propósito para cada um de nós. E o que a gente tem que fazer primeiro é se aceitar da maneira como a gente é, para a gente poder descobrir o nosso propósito e realizar ele da melhor maneira possível. E eu, além de ter nascido com essa síndrome raríssima, quando eu nasci, os médicos disseram em poucos dias para a minha família, uma notícia que iria mudar, assim, drasticamente o rumo da minha vida. Eles disseram que a minha previsão de vida por conta da minha síndrome era de 30 anos de idade. 30 anos. Então, assim, a minha pergunta para você que está ouvindo a gente aqui agora, como é que seria para você, imagina aí na sua cabeça, nesse momento, num primeiro momento, nascer sem braço e pernas, para você seria, uau, né, a coisa mais complicada de todas. Mas, de repente, bum, vem uma sentença de morte. Como que você viveria se você tivesse um prazo de validade? Uma data limite. Você ia lá, você ia crescer, você ia expandir, querer aprender, estudar, namorar, ter um monte de amigo, ir para a faculdade, trabalhar, ou não? Ah, vai acabar logo mesmo, então não vou me esforçar. Como que seria isso para você? E eu, a minha família sempre me tratou de igual para igual, né, nunca com nenhum tipo de, ah, você é especial, você, de me colocar na redoma de vidro, né? Então, eu aprendi a nunca deixar que a minha limitação física ou qualquer prazo de validade me impedisse de sonhar, me impedisse de realizar, me impedisse de atrair para mim as coisas que eu queria para a minha vida, né? Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, hoje eu sou um treinador e um palestrante internacional, hoje eu sou escritor, autor de um best-seller chamado O Que É Impossível Para Você, e mais, sou surfista, sou skatista, sou mergulhador certificado, né? Não é pular na piscina não, tá, gente? Mergulhador aqui é você ir com cilindro de ar comprimido nas costas e ir lá para o fundo do mar. Eu sou pequenininho, então eu caibo em qualquer buraco, então eu adoro em naufrágios e tudo mais, com a adrenalina, sou cantor, afinal, quem canta os males espanta, né? Sou DJ na noite de São Paulo, olha que coisa, e toco em escola de samba há 21 anos, mesmo sem ter mãos para segurar uma baqueta. Então, a questão central é, por que tudo isso? Eu não tenho nada, se você for analisar, eu faço tudo. As pessoas têm tudo, mas infelizmente não fazem nada. Por que disso? Porque ser feliz é questão de decisão. Ser feliz é questão de decisão, e é uma decisão que você toma todos os dias. São pequenas escolhas diárias para a gente chegar no nosso objetivo, e você vai entender que tem feito parte da sua vida também, no decorrer do nosso papo. Muito legal, Marcos. E você comentou uma coisa que é muito, deve ser muito difícil, né? Que você comentou de escutar o que você mesmo descreveu como prazo de validade. Como que foi pra você, quer dizer, quando que você teve contato com essa realidade, né? Porque eu imagino que durante um certo período da sua vida, você não deve ter sido exposto a tudo isso. Como que foi, quando, né, de repente, na sua idade, que idade você tinha, quando você realmente realizou essas condições, ou esse prazo de validade que você falou, e como foi o seu absorver essa informação? Eu me lembro que na época eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, quando me contaram isso. E num primeiro momento, é normal, né? Acontece isso com a gente, a gente tem um choque, depois de um choque você acaba ficando, como eu posso dizer, vem aquela queda, né? Você sente, você tem um momento de raiva, e depois a raiva acaba se tornando uma coisa que você tá acostumado, né? Ok, faz parte da minha realidade, e então você vem com algo novo. Então, o que que aconteceu no meu caso? Eu desde pequeno, e isso tá aí o Rodrigão, pode confirmar isso, eu sempre busquei fazer aquilo que me deixava com a energia lá em cima, aquelas coisas que me deixavam feliz, que me deixavam ali com aquele amor pela vida, coisas pequenas, tá gente? Nada grande não, de brincar com meus amigos, de jogar uma bola com o Rodrigo, ou qualquer coisa desse sentido, pra mim, já era muito grande, né? E eu adorava aquilo. Então, eu sempre busquei, tá? E hoje, profissionalmente, a gente sabe que isso é um estado de alta performance, né? Você, a energia é tudo, né? Como é que é a sua energia quando você começa um relacionamento? Tá tudo lindo, né? Tudo maravilhoso, você vai lá, como é que foi seu dia? Você pergunta, né? Aí a pessoa fala, e você tá ali atento, você tá entregando toda a energia, vocês vão passear, você leva a pessoa pra passear, depois você dirige uns 5, 6, 7 bairros de distância pra devolver a pessoa em casa, gasta o tanque inteiro de gasolina, mas tá tudo bem, tá tudo lindo, a energia tá lá em cima. Como é que é a sua energia quando você começa um trabalho novo, né? Você tá no gás, você é o primeiro a chegar, você é o último a sair e nada, nem ninguém te para, não é assim? Energia lá em cima. Então, pessoal, eu sempre fazendo essas coisas, isso mantinha a minha energia sempre lá em cima. Então, nesse momento, onde eu tive essa descoberta, eu falei, peraí, peraí, peraí. Eu sempre fiz uma porrada de coisa aqui que me deixa feliz, não é? Então, eu decidi que eu iria viver todos os dias como se fosse o último. Todos os dias como se fosse o último. E aí sim, quando eu internalizei isso, que qualquer dia a coisa pode acabar, eu passei a ter uma qualidade de vida muito melhor. A pergunta é, uma pessoa que está morrendo pode ter uma qualidade de vida melhor do que quando ela estava saudável? A resposta é sim. Yes! Assim como eu, outras pessoas que às vezes acontecem esse tipo de coisa, ela tem relacionamentos melhores, ela se entrega melhor, se dedica mais à família, mais ao trabalho, seja lá o que for. Então, tudo se trata de decisão, pessoal. Então, qual que é o grande lance? Quando eu pergunto nas minhas plateias, ao redor do mundo, por que que você não alcançou o seu objetivo, algum sonho que você queria muito? A resposta é padrão. São padrões. As pessoas sempre vêm com as mesmas respostas. Eu não consegui porque eu não tinha dinheiro. Eu não consegui porque eu não tinha tempo. Eu não consegui porque eu não tinha ninguém pra me ajudar, não tinha pessoas pra me ajudar. Já teve empresa que falou assim, a gente não conseguiu porque a gente não tinha um líder bom. E o líder falou, eu tinha uma equipe preguiçosa. Então, assim, tudo isso, se a gente parar pra analisar, são recursos. Não é? Tudo isso são recursos. Só que o grande problema da sociedade, se a gente olhar mesmo, não é a falta de recursos. De maneira nenhuma. Não é a falta de recursos. Não é porque você não tem tempo, não tem dinheiro, não tem pessoas. De maneira nenhuma. O problema da nossa sociedade é que as pessoas não estão acostumadas a olhar e procurar pelos recursos que estão disponíveis à volta delas. Anota isso, pelo amor de Deus. Você que tá escutando a gente aqui. Aprenda a utilizar os recursos disponíveis à sua volta. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, a gente tá só olhando o recurso que tá faltando. Aquele recurso que é caro demais. Aquele recurso que tá muito longe, não tá no meu alcance. E às vezes tá na sua frente e você não enxerga. E eu vou mostrar pra vocês um exemplo de como eu utilizei isso. Escola. O Rodrigão falou aí que a gente estudou junto na escola e tal. E, Rodrigo, isso era o quê? Quantos anos a gente tinha? Você lembra? A nossa idade, mais ou menos? Tinha uns 5 anos de idade, 6 anos de idade. Yes. Mais ou menos, mais ou menos por aí, 5, 6 anos. E nessa época, e detalhe, era uma escola normal. Não era uma escola pra pessoas com deficiência nem nada disso. Porque, afinal, inclusão é isso. Inclusão é misturar. E aí, quando a gente começa a escrever, como é que é? A professora pega você pela mão, faz uns rabiscos pra testar a sua coordenação motora. Não é assim? Agora, imagina você que tá ouvindo a gente agora. Se você fosse o professor dessa escola, aí tá lá um monte de gente, tá lá o Rodrigo e tá lá o Marquinhos na sua classe. Como que você iria fazer pra ensinar o Marquinhos a escrever? Você ia entrar em pânico, ia pedir demissão, ia sair correndo? Ou você ia dar um jeito? E assim aconteceu. A gente utilizou os recursos disponíveis à nossa volta. Eu não sei se você se lembra, irmão. Mas, naquela época, a professora segurava todo mundo pela mão pra fazer rabisco e testar a coordenação motora. E a minha mãe teve uma brilhante ideia, super criativa. Ela pegou o durex, aquelas fitas adesivas. E ela prendeu o lápis no meu braço. Com o durex. E da mesma maneira, a professora segurava o meu braço. E fazia ali os rabisquinhos pra testar a coordenação motora. Porque, afinal de contas, a sua coordenação motora tá onde? Tá na sua cabeça. Não tá nos seus membros. Por isso que você vê tanta gente que escreve com o pé. Tem gente que escreve com a boca. Tem gente que escreve com a bochecha, com o pescoço ali do lado. Gente, o céu é o limite se você souber utilizar os recursos que estão à sua volta. Então, esse foi um mantra na minha vida pra todas as outras coisas. Você me fez voltar ao passado e eu lembro exatamente essa questão do durex você escrevendo. E outra cena que eu lembro, uma vez nas Olimpíadas da escola, você tocando bateria junto com os nossos amigos. A escola de samba ali. Quando você falou que tocava em bateria, eu lembrei isso. E é fantástico. É uma coisa surpreendente. Yes, isso é verdade. A Olimpíada do Poeiri, não foi? Exatamente, exatamente. Ali na arquibancada, você da mesma forma ali com o durex apoiando. Era uma caixa, você tava na caixa. Era uma caixa, exatamente. Colocando as baquetas no braço, não é? É assim, gente. Então, qual que é a moral aqui, gente? Você tem os recursos aí do seu lado, só que muitas vezes você não enxerga. Por exemplo, a gente tá em uma pandemia, tudo mudou, as pessoas estão vivendo na incerteza e muitas pessoas estão paralisadas, não sabem o que fazer. Muita gente perdeu emprego, perdeu entes queridos. Eu vou dar um exemplo pra você de recursos à nossa volta, que talvez possa te clarear alguma ideia. Imagina só, uma aluna minha, essa minha aluna chegou e perdeu o emprego. E aí, ela perdeu o emprego, tava desesperada, não sabia o que fazer e tal. Eu sei, porque ela é minha aluna, eu sei que o hobby dela sempre foi fazer comidinhas saudáveis pro pessoal que ela gosta, pra família, pros amigos, aquela galera reunida, aquela coisa toda. E aí, quando eu bati um papo com ela, eu percebi que ela tava totalmente modificada, a fisiologia dela tava pra baixo, né, aquela energia caída. E eu perguntei, e aí, como é que você tá? Você tem feito muitas comidinhas aí pra galera? Aquelas comidinhas saudáveis? Como é que tá? Ah, Marcos, eu, sabe, eu perdi o emprego, não tenho a possibilidade de fazer a home office. Então, eu tô, nem pensei nisso, sabe? Eu tô bem pra baixo, vou te dizer, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu virei pra ela e falei assim, você já pensou? Você já pensou em, de repente, começar, sei lá, a galera do seu condomínio a fazer as comidinhas saudáveis? Pra essa galera aí, seus vizinhos, o pessoal do condomínio, quem tá perto de você, só pra gente encurtar a história, ela começou. E ela bombou e descobriu um novo propósito na vida dela. Então, tá ali, mas ela não tava enxergando. Tava ali o tempo todo, mas ela não via. Porque o tempo todo na nossa vida, e eu vou dizer, você, eu, o Rodrigo, todo mundo que você conhece, o tempo inteiro, a gente tá sendo guiado por quatro decisões que tão moldando o nosso destino. Quatro decisões. A primeira decisão que você tá tomando na sua vida é no que que eu tô decidindo focar a maior parte do meu tempo. Ou seja, o que que passa pela minha cabeça a maior parte do meu tempo. Ou seja, o que você pensa, aquelas imagens mentais, tudo aquilo que vem na nossa cabeça, o que que você tá permitindo entrar na sua mente a maior parte do tempo. E lembra, não tem nada a ver aqui com condições. Tem a ver com decisões. Então, não são as suas condições, e são as suas decisões que mudam o seu destino. Então, isso é um padrão, tá? Isso é um padrão. Então, a maioria das pessoas, e olha só como esse padrão é incrível, a maior parte do tempo, você tende a focar mais nas coisas que você tem na sua vida ou no que tá faltando. Você pensa mais nas coisas que você tem ou no que tá faltando. Tudo aquilo que a gente foca, a gente sente. Tudo que a gente pensa, a gente sente. Sendo verdade ou não. E eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes você foi em uma prova da escola, alguma coisa assim, e aí naquele dia ou uma entrevista de emprego, e no caminho você começa a pensar. Eu não tô preparado. Ah, eu não estudei. Ah, se perguntar aquilo. E se na entrevista ver que a minha roupa não tá legal? Ou perguntar o que eu vou fazer nos próximos cinco anos, né? Começa a vir aquilo tudo. E você tá pensando, você tá focando. E aí você tá sentindo. O que você tá sentindo? Começa a sentir nervoso. Começa a sua frio. Começa a dar piriri. Aí você vai lá, faz a prova. E nada daquilo que você imaginou aconteceu. Você passou. Você foi bem. Deu tudo certo. Mas você sentiu. Porque o seu cérebro, ele não sabe o que é verdade ou não. Então, tudo que você foca, só aumenta. Então, a primeira decisão é no que você tá focando. Se você foca mais no que tá faltando do que as coisas que você tem, você nunca vai se sentir completo. Você nunca vai se sentir realizado na vida. Porque vai tá sempre faltando alguma coisa. Um exemplo. Crianças geralmente são assim, né? Você vai lá, você dá um brinquedo, ela quer o outro. Você dá um lanche lá, mas já podia ser aquele outro. Tá sempre olhando pra outra coisa e não pro que você tem. Só que eu vou te dizer a mágica de você focar no que você tem e não no que tá faltando. Porque quando você foca no que você tem, você entra num estado de graça. Você entra num estado de gratidão. E sabe de uma coisa? Isso é provado cientificamente. O seu cérebro, ele não consegue. Quando você tá num estado de graça, num estado de gratidão, você não consegue sentir raiva. Você sabia? Você não consegue sentir raiva. E você sabia que cinco minutos de raiva, cinco minutos de raiva na sua vida, faz com que o seu sistema imunológico seja desligado por cinco horas. Cinco minutos de raiva. Então quando você vive num estado de graça, pelas pequenas coisas, por tá lá jogando uma bola com o Rodrigo, por ter, sabe, pela sua família, pelo seu teto, por você não tá com coronavírus, pequenas coisas. Quando você estiver num estado de raiva, muda o seu estado como? Se pergunta, pelo que eu sou grato? O que que eu tenho que me faz tão grato? Ou tenta lembrar de um momento de extrema gratidão da sua vida. Você vai ver como o seu estado muda. O segundo padrão, ainda falando da primeira decisão, é você tende a focar mais nas coisas que você tem controle ou no que tá faltando? Desculpa, ou no que você não tem controle? Nas coisas que você tem controle ou no que você não tem controle? A gente não tem controle sobre a pandemia. Deixe isso com os médicos. A gente não tem controle sobre a economia. A gente pode criar a nossa própria economia. Agora, o que você tem controle é sobre você. Sobre a sua mente. Sobre o seu corpo. Sobre o que você pode fazer pra seguir em frente. Tudo isso tá à sua disposição. Recursos à nossa volta. Então, se você foca no que você não tem controle, você vai ficar cada vez mais estressado. Porque você vai querer ter controle sobre tudo. E quanto mais controle a gente tenta ter das coisas, menos sucesso a gente tem. E mais desesperado a gente fica. Então, olha só. E até o terceiro padrão, que todo mundo age, ainda falando da primeira decisão, que é no que eu tô pensando, no que eu tô focando, é você tende a focar mais. Você tá decidindo focar mais a maior parte do seu tempo no seu passado, no seu presente ou no seu futuro. Tem gente que vive olhando pra trás. Tem gente que vive lá no passado, nas histórias, em coisas que aconteceram na vida delas. Tem gente... Quem não conhece, você que tá ouvindo a gente aqui agora, quantas pessoas você conhece que sofrem de depressão, tomam uma porrada de remédio e ainda estão deprimidos. Por quê? Por mais que ela mude a bioquímica dela, por mais que ela faça isso, ela ainda tá presa a alguma história do passado. Então, a gente, quando tira o foco do passado e vive o hoje, não fica olhando só pro futuro, que aí vem ansiedade, vem um monte de coisa. a gente é mais completo, a gente é mais feliz. Então, presta atenção. Foca no quê? Nas coisas que você tem. Foca no seu presente e nas coisas que você tem controle. Beleza? Segunda decisão que tá moldando o seu destino é qual o significado que eu tô dando pras coisas que acontecem na nossa vida? Qual é o significado que eu tô dando pra essas coisas que você tá focando? Pro seu foco. Qual o significado? Muitas vezes, a gente acaba dando significados que não são positivos pras coisas. Quem aqui já não foi injusto com alguém alguma vez na vida? Por exemplo, alguém fez alguma coisa pra você. Aí, você tá com foco naquilo que aconteceu. Você não tem controle porque já aconteceu, né? Você tá focando no quê? No passado? Você tá focando no que tá faltando. Aí, aquela pessoa fez algo pra você e o significado que você dá pra aquilo tudo que você tá pensando é aquela pessoa fez aquilo pra me magoar. Aquela pessoa fez aquilo porque ela quer meu mal. Sei lá, você dá um significado. E aí, as coisas vão passando e você percebe que nada daquilo era real. Ou seja, a pessoa fez aquilo pra te proteger. Não era pra poder te machucar. Não era pra poder fazer você sofrer nem nada disso. Mas você deu aquele significado. E aí, a coisa ficou ruim. Aí você fica com aquele sorrisinho amarelo, né? Tipo, nossa, desculpa aí, foi mal e tal. Eu tava pensando que a pessoa queria me machucar. Não é assim? Então, a primeira decisão que tá controlando a sua vida é no que você tá focando. A segunda, qual o significado que você tá dando. A terceira decisão é qual é a ação que eu vou tomar em cima desse significado. por exemplo, você tomou um fora, você foi jogado pra fora de casa, chutado, separado, e aí, ó meu Deus, ó dias, ó céus, ó azar, você tá ali só com aquele foco olhando naquilo que tá acontecendo. Lembra? Você não tem controle, você tá olhando pra trás, ó dias, ó céus, reclamando. Qual o significado que você dá? Homem não presta, não é? Ou mulher não presta, não é? Você dá um significado praquilo. E aí você toma uma ação em cima do significado. Qual é a ação que acontece na maioria das vezes? Ah, eu? Eu não vou me envolver com ninguém, nunca mais. Antes, só do que mal acompanhar. Não é assim que o pessoal fala? Então, você decidiu agir em cima de um significado. Então, presta atenção. Primeira decisão, onde tá o meu foco? Segunda decisão, qual é o significado que eu tô dando? E a terceira, é qual é a ação que eu vou tomar em cima desse significado? E a quarta decisão que tá moldando o seu destino e você tá tomando o tempo todo essas decisões, a quarta decisão é quem eu vou decidir ser daqui pra frente? Quem eu vou decidir ser daqui pra frente? Eu vou mostrar pra vocês na prática como isso aconteceu na minha vida. Lembra que no início do nosso bate-papo eu falei pra vocês que quando eu nasci os médicos me deram uma previsão de vida de 30 anos de idade? Ponto final. Certo? Ok. Mas a vida tava linda. Eu tava fazendo tudo que eu gostava, eu brincava com meus amigos, tava lá com o Rodrigão, ia na casa dele, né? E tudo mais. E aí a vida foi passando e quando eu tinha 15 anos de idade quase que essa previsão virou realidade instantânea. Como assim? Não era 30 anos de vida? Por que 15? Porque eu sofria de uma doença de coluna chamada escoliose. Eu não sei se você lembra, Rodrigo, mas a minha coluna sempre foi meio tortinha. Lembro. Era meio tortinha. Lembra disso? Lembro. Então, e isso foi agravando com o tempo. E com 15 anos de idade essa torção na coluna, essa escoliose, que ficava igual a letra S, ela entortava 10 graus por mês. Então a gente foi no médico e o médico falou, olha pessoal, o negócio é o seguinte, aqui ou a gente opera ou é óbito. Ou a gente opera ou é óbito. Ah, então beleza, vamos operar. Aí ele disse, só que tem uma coisa, ainda assim, se vocês optarem pela cirurgia, existe 90% de chance de óbito. Uau, 90%, como assim? Por quê? Porque meu corpo é pequeno, eu não posso perder muito sangue e eles iriam fazer uma uma um corte, uma incisão dos ombros até a linha da cintura, onde eles colocariam ali uma haste de aço cirúrgico para que a coluna não entortasse mais. Beleza, galera, 10% é melhor do que nada, graças a Deus, eu estou podendo bater esse papo com vocês aqui, mas olha só que interessante, quando eu acordei da cirurgia, a primeira coisa que eu fiz, eu agradeci. Eu agradeci porque eu estava vivo, mas eu tentei me mexer e assim que eu tentei me mover, eu percebi que eu não conseguia, porque depois da cirurgia eu me tornei com essa barra de ferro amarrada na minha coluna para não entortar mais, eu percebi que eu me tornei uma estrutura rígida, ou seja, da cintura para cima eu não dobro mais, ou seja, eu não conseguia mexer mais o meu tronco e o que que era essencial para fazer todas aquelas coisas, brincadeiras que eu fazia com meus amigos, jogar bola, eu usava uma muletinha que era do meu tamanho, você lembra disso, Rodrigo? Eu acertava seu pé várias vezes em vez de acertar a bola, né? Então, eu não poderia mais usar essas muletinhas, que eram os recursos que eu tinha à minha volta para fazer aquilo que eu amava, para fazer aquilo que me deixava com a energia lá em cima. Então, vamos analisar o que que a gente tem de decisão aqui que molda o nosso destino. Lembra, a primeira decisão no que eu estou escolhendo focar? e eu coloquei o meu foco naquele momento no que eu tinha, não no que estava faltando. Eu coloquei o foco no meu corpo, no que eu tinha. Eu coloquei o meu foco nas coisas que eu tinha controle, não no que eu não tinha. Eu não tinha controle, né, de se eu iria voltar a dobrar ou não. O que eu tenho controle é o meu corpo do jeito que ele está agora. E era ali que estava o meu foco, certo? Não fiquei vivendo no passado nem no futuro. Eu fiquei olhando para o agora e não para o antes eu jogava bola com o Rodrigo, com a galera da escola, agora eu não posso mais. Não, eu coloquei o foco no agora. Então, esse era o meu foco, essa era a minha primeira decisão. Segundo, era o que? Lembra? O significado que a gente dá para o que a gente está focando. E aí, o significado que eu dei foi, bom, beleza, é triste? É triste, mas eu não vou deixar isso ficar comigo muito tempo, não. E o significado que eu vou dar aqui é o seguinte, eu não sempre fiz um monte de coisa que me deixava com a energia lá em cima que eu amava, eu decidi então que deve ter mais coisa. Esse é o significado que eu vou dar. Deve ter outras coisas que me deixam com esse estado de novo. Esse foi o significado. Terceira decisão que a gente está tomando o tempo inteiro, qual que é? Lembra, gente? Qual é a ação que a gente vai tomar em cima do significado? Ok, então se deve existir mais coisa, a ação foi, comecei a praticar novas coisas, novos hobbies surgiram. Eu comecei a surfar, dar de skate, comecei a mergulhar no fundo do mar com o cilindro, virei DJ na noite, a tocar escola de samba e tudo isso, galera, depois da cirurgia. Depois da cirurgia, onde eu tinha tudo para viver, numa cama, olhando para cima, e reclamando. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe por que que as pessoas reclamam? As pessoas reclamam, meu amigo, minha amiga que está ouvindo a gente agora, porque todos nós, todo mundo, tá? Eu, você e todo mundo que você conhece. Todos nós, a gente tende a procurar atender as seis necessidades humanas. O tempo inteiro. São seis necessidades que o tempo todo a gente está buscando. Hoje eu não tenho tempo de entrar em todas elas, mas o que eu quero dizer é, o reclamão de plantão, geralmente, a necessidade que ele tem de atender mais é a necessidade de conexão. Tá? A única diferença entre eu, Marcos, você, o Rodrigo e todo mundo que você conhece, a única diferença entre nós é a ordem que a gente prioriza essas necessidades que a gente tenta atender o tempo todo. lembrando, todas elas são atendidas o tempo todo, mas uma delas está guiando a nossa personalidade. E o reclamão de plantão, geralmente, esse cara ou essa moça, ele geralmente tem ali como top prioridade a necessidade de conexão. Então, ele reclama porque ele quer um afago. Ele quer que a pessoa vá lá e dê aquele afago de volta e tal. E o que que acontece, infelizmente, na maioria das vezes quando as pessoas reclamam? a outra pessoa que supostamente deveria dar o afago pra ela, o que que ela faz? Reclama mais do que ela. Não é assim? Ah, não. Você não viu como é que está lá em casa? Está achando que a sua casa está ruim? E aí fica aquela mídia de reclamação. Só que eu vou dizer um negócio pra você. Aliás, vou dizer duas coisas pra você que talvez, talvez você não goste de ouvir, mas eu vou dizer assim mesmo. Pode falar, Rodrigão? Lógico. Então, o negócio é o seguinte, presta atenção, você não tem problema. Você não tem problema. Você levanta todo dia de manhã, você pisa no chão, você olha pra janela, você vê o sol nascer. Por mais que a gente está vendo a janela agora, a imagem não pode sair pra ver, mas você está vendo o sol nascer. Você não precisa de ninguém pra poder te dar comida na boca, você não precisa de ninguém pra poder te vestir, trocar sua roupa, te levar ao banheiro pra fazer suas necessidades básicas. O que você tem na sua vida são situações. E eu vou dizer um negócio, todas as situações, todas elas podem ser resolvidas. Então, reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Segunda coisa que eu vou dizer que talvez você também não gosta de ouvir, tá? mas olha só, eu vou falar assim mesmo, presta atenção, ninguém, ninguém tá nem aí pros seus problemas. Ele falou isso, eu não acredito. Presta atenção, eu não tô dizendo que ninguém gosta de você. Eu não tô dizendo que ninguém quer o seu bem. O que eu tô dizendo é que cada um tem as suas próprias situações pra lidar. Então, você ficar reclamando não vai te levar a lugar nenhum. Então, eu quero deixar um desafio pra vocês, ouvintes aqui, do podcast. Presta atenção, ó, o desafio é o seguinte, de hoje, deste momento que você tá ouvindo a gente, até os próximos cinco dias, cinco dias, hein, galera? Não falei cinco anos, não falei cinco meses, nem cinco semanas, são cinco dias. Daqui até os próximos cinco dias, você não vai reclamar. E pensar também não vale, hein? Olha só, se começar a vir aquele pensamento, você fala, opa, para, para, cancela, beleza? E eu quero o feedback desse negócio. Como assim, Marcos? Ó, eu quero que você, preste atenção, depois anota aí, vai lá no meu Instagram, Marcos Rossi Real, não é o fake, não, Marcos Rossi Real, vai lá no Marcos Rossi Real e manda uma mensagem pra mim e depois me diz o que aconteceu. Consegui, Marcos, cinco dias, yes, como é que foi pra você? Como mudou o seu estado, a sua energia? Ou, se você não conseguiu, também quero o feedback. Ah, eu reclamei no quarto dia, no terceiro, no primeiro, e reclamei assim que acabou o podcast, reclamei durante o podcast, que exercício chato, seja lá o que for, eu quero o feedback de vocês, beleza? E reclamar não vai te levar a lugar nenhum, beleza? Yes! Então vamos lá, eu tava falando pra vocês das quatro decisões e da cirurgia. Então a primeira, o que que a gente foca? A segunda, qual é o significado que a gente dá pro que acontece, pro nosso foco? A terceira, qual é a ação? Então eu comecei a fazer coisas novas, começaram a surgir os hobbies todos, e a quarta e última decisão que tá moldando o seu destino, a quarta e última decisão é quem eu vou decidir ser daqui pra frente, lembra disso? Então é o seguinte, eu aprendi fazendo tudo isso e eu entendi, eu não podia ficar com tudo isso guardado só pra mim, eu tinha que compartilhar com outras pessoas, então a decisão que eu decidi, de quem eu decidi ser depois daquilo, era assim, a minha melhor versão, a minha melhor versão pra mim e pras pessoas que eu amo, e pras pessoas à minha volta. E aí, eu comecei a compartilhar isso e ensinar pessoas a alcançarem também os seus sonhos, os seus objetivos de vida, porque se eu assim fiz tanta coisa, imagina você aí, que tem tudo, tudo, tudo do seu lado, basta você querer. Então a minha decisão foi ajudar pessoas, e aí sim eu me tornei, há 13 anos atrás, eu tô nessa jornada aí, de conversar com pessoas e viajar o mundo, inspirando pessoas, pra que elas alcancem também os seus sonhos e os seus objetivos. Então analisa bem essas quatro decisões e pensa, como é que você tá decidindo dia a dia aí, na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, com seus amigos, reflita sobre isso. Sensacional, Marcos. Agora entrando um pouquinho na sua intimidade, falando um pouquinho da sua rotina e tal, como que é o dia a dia com a sua família, com os seus filhos, com os seus amigos? Você falou, né, de, pô, as pessoas reclamam, às vezes, de coisas pequenas, e tem uma série de necessidades humanas que são importantes e que a gente nem pensa, às vezes, que tá fazendo, né, escovar o dente, se trocar, tomar banho, e você tem uma rede de amigos pra te suportar nessas necessidades básicas, e conta pra gente um pouquinho como que é a sua rotina, como você lida com tudo isso. Olha, na verdade, isso eu aprendi desde cedo, tá? E o Rodrigo, pra confirmar, eu sempre, gente, aprendem, levem isso pra vida de vocês. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho. As maiores pessoas de sucesso que você pode conhecer, que você tem como inspiração, ninguém chegou lá sozinho. Eu sou uma delas. Quantos sonhos, quanta coisa eu vivi, né? Mas porque eu compartilhei, porque eu pedi ajuda. Aí eu chegava pros meus amigos e falava, tô com fome, me dá água, dá um jeito e tal. E até hoje. Então, muitas vezes, eu tô, às vezes, fora do país, em algum treinamento externo, como aluno também, né? Então, às vezes, são multidões, são grupos e tudo, e eu tô lá e eu peço ajuda mesmo, e as pessoas vão e me ajudam. O lance é assim, quando você tem um sonho, quando você tem uma meta, algo que... Mas essa chama, essa fome, ela tem que tá viva dentro de você. Então, quando isso tá dentro de você, essa chama tá acesa dentro de você, todo mundo que tá do seu lado compra o seu sonho pra você. Olha que louco isso. Todo mundo que tá do lado, essas pessoas, ela... Você acaba... É como se fosse... Imagina que você é uma vela e tem um monte de outras velinhas apagadas do lado. E quando você vem com aquela chama, com aquela coisa viva dentro de você, todo mundo que tá do seu lado começa a ficar aceso também. E aí as pessoas te ajudam. E quando você menos espera, você já tá lá e você conseguiu. Um exemplo disso foi surfar. Imagina só, pra mim surfar sem braço, sem perna, pega um... Alguém bota você na prancha, leva lá pra arrebentação e quando a onda começa a se formar, te dá um empurrãozinho e vai... Imagina como é que seria isso. Se pra uma pessoa normal às vezes já dá pânico, imagina se você não tivesse braços nem pernas. O negócio é o seguinte, se eu caio da prancha, se eu caio da prancha durante o surf, lembra da barra na coluna, né galera? Então, com essa barra na coluna, se eu caio com o rosto virado pra baixo, eu não desviro. Eu não consigo virar pra cima de volta. Então, como é que funciona? Quando a gente vai surfar, um surfista me leva pra arrebentação e quando a onda vem ele me dá aquele empurrão, como se fosse a remada, e aí eu tenho amigos que formam um corredor, uma galera no meio e uma galera no raso. Se eu virar no meio do caminho, a única coisa que eu faço, eu tenho uma apneia muito boa, eu aguento mais ou menos um minuto sem respirar, apesar de só ter um pulmão, porque eu perdi o outro na cirurgia, a hora que eu caio da prancha, a única coisa que eu faço é prender a minha respiração e guardo, guardo aquele ar e eu sei, eu fico lá no liquidificador girando, mas eu sei que naquele um minuto alguém vai passar pra me buscar. Então, muitas vezes, o que a gente precisa pra ir pra um próximo nível é saber pedir ajuda, é saber compartilhar aquela coisa, ah, eu vou guardar pra minha estratégia, eu não vou dividir isso não, senão vão querer se aproveitar de mim, e aí você demora 10, 15, 20 anos pra chegar lá quando você poderia ter chegado muito mais rápido, simplesmente por compartilhar o seu sonho ou pedir ajuda pra alguém que talvez já tá trilhando o caminho que você quer trilhar. Então, eu acho que pedir ajuda é essencial. Então, no meu relacionamento com meus amigos, com a minha família, meus filhos, meus filhos desde pequeno, a gente já ia comer e eles já queriam me dar comida. Então, imagina, 4 aninhos, quando eu tinha 4 aninhos e tal, aí pegava o lanche do McDonald's e enfiava na minha testa, pá, sabe aquela coisa no shopping, era uma bagunça só, mas foi muito natural tudo isso, né? Então, eu acho que as pessoas tem que se preocupar menos e saber conversar e pedir ajuda e compartilhar mais. muito legal, Marcos. Agora, me fala uma coisa que eu acho que é um tema que traz muita positividade também e muita ajuda e eu me relaciono muito com isso também. Fala um pouquinho como que é a sua relação com a música. A música, pra mim, é... Isso desde cedo, sabe? A música é um dos recursos à minha volta. Lembra que eu falo do mantra usar os recursos à sua volta? Na verdade, são três recursos, mas a música é o primeiro deles. São recursos que você pode usar aí na sua casa pra você manter a energia lá em cima. Não é verdade? Quantas vezes você estava num dia ruim, algo que aconteceu, e aí você estava no trânsito, voltando pra sua casa, né? Não teve um dia bom. De repente, toca aquela música. Aquela música que te traz naquele momento, há décadas atrás, um momento bom, positivo na sua vida e você parece que está sentindo que está ali naquele momento. E aí, o que você faz? Aumenta o som do carro, começa a pular, a cantar, o pessoal olha e fala esse cara é doido, né? Essa mulher é doida. Quem já não teve um dia assim? Porque realmente é o poder da ancoragem, né? A música tem esse poder de ancorar sensações gostosas que a gente já teve. Então, eu utilizo muito a música, sempre utilizei, né? como um poderoso instrumento para que eu, principalmente, começasse o meu dia. Então, na escola, eu fiz o colegial técnico em música. Lá, formei a primeira banda, onde eu era o vocalista. E essa paixão continuou, né? É claro, eu sou formado em direito, né? A faculdade de direito, a gente teve que dar um tempo, enfim. Mas depois, tudo voltou ao normal e depois eu acabei mais tarde seguindo solo, né? Por conta de agenda e tudo mais. Então, acabou virando não uma coisa principal, mas um hobby aí que sempre me ajudou bastante. Então, o primeiro recurso que você pode utilizar à sua volta, que está aí na sua casa, inclusive na pandemia, é a música, para que você possa estar ali num estado lá em cima. Ah, Marcos, mas eu não faço a menor ideia. Que tipo de música? O que eu tenho que fazer? Se você não tem a menor ideia, eu vou deixar uma dica para você. Existe um programinha lá, o Spotify, né? Todo mundo conhece Spotify. Gratuito. Você pode procurar várias listas de músicas lá. Mas se você não faz ideia de como começar, eu comecei com isso, eu criei uma playlist, uma lista de músicas lá. Para mim, eram músicas que me deixavam nesse estado. Músicas que me deixavam sempre lá em cima. Criei para mim, mais vários amigos, falaram, poxa, Marcos, é bem legal, compartilha aí, enfim. Então, se você entrar lá no Spotify, procura Supere Seus Limites. Supere Seus Limites de Marcos Rossi e você vai ver a playlist que eu coloco todo dia de manhã. Então, quando você acordar, pegue essa playlist e dá o play, você vai ver que você já vai começar o dia no gás com a energia lá em cima. O segundo recurso que você pode usar para manter sua energia lá em cima e você fazer a diferença em todas as áreas da sua vida, porque você vai estar com a energia boa, são livros. São poderosos instrumentos para a gente manter a energia. Quantas vezes você lê um livro e você começou a rir ou começou a chorar, mudar o seu estado. O meu livro, O Que É Impossível Para Você, ele faz muito disso. Um grande amigo meu, o Felipe Schur, ele é ex-repórter da TV Globo, amigasso meu, ele estava na ponte aérea. Ele falou, Marquinhos, o que é isso, cara? Eu falei o quê? Eu estava lendo o livro e são 50 minutos de ponte aérea. Eu estava lendo aquele livro e de repente eu falei, meu, que coisa. E eu comecei a chorar copiosamente com uma cena que eu estava lendo. E o cara do meu lado olhava assim, né? E aí, de repente, cinco minutos depois, eu estava gargalhando com uma próxima cena, tudo dentro da mesma ponte aérea. O cara olhou para mim e falou assim, esse negócio é forte. O que você está lendo aí? E aí, ele brincou. Eu falei, ah, estou lendo o livro de um amigo meu que é impossível para você. Enfim, ou seja, o livro muda o seu estado. Então, escolha livros poderosos para poder alterar o seu estado. E a terceira dica são filmes. Poderosas ferramentas para mudar o seu estado. Quantas vezes você viu um filme e esse filme você foi capaz de sentir o amor daquele filme ou a alegria daquele filme ou até mesmo a adrenalina ou medo, né? Então, a gente tem que saber usar com sabedoria os recursos à nossa volta. Então, está aí três dicas para você manter a sua energia sempre lá em cima com o que você tem aí dentro da sua casa. Excelente. E, Marquinhos, outro dia eu estava vendo, não sei se foi uma entrevista sua ou se foi no seu próprio Instagram, a questão do do Frank Sinatra, né? A sua ligação com o Frank Sinatra. E é uma coisa fantástica ouvir você cantando e isso tem uma ligação com o seu pai até. E eu... Você poderia falar um pouco disso? Com certeza. Como eu disse para você, a música sempre foi muito presente na minha vida, né? Desde cedo. Eu me lembro que o meu pai, ele sempre colocava Sinatra aos domingos, né? Para a gente ouvir. Meu pai conheceu o Sinatra, ele morou mais de 30 anos nos Estados Unidos. Aliás, meu pai foi o meu primeiro grande mentor, né? Ele me moldou no jazz, ele me moldou na música ou como um palestrante, inclusive quando ele... Infelizmente, ele não está mais aqui entre nós, quando ele era vivo. Mas eu tenho certeza que seja lá onde ele estiver, hoje ele tem muito orgulho do que ele construiu. Mas uma das coisas foi essa, né? A questão da música. Inclusive, quando meu pai faleceu, eu decidi fazer um luto diferente, né? Eu não quis só ficar centralizado naquele foco do que estava faltando, naquele foco do que eu não tinha controle. Eu decidi me despedir de uma maneira diferente. E eu me lembro que eu fiz um show num teatro, no meio da Avenida Paulista, para 800 pessoas, chamado Marcos Rossi Canta Sinatra. Inclusive, virou um DVD depois. Quem quiser saber mais, depois manda mensagem lá no Instagram, no direct. Eternizou esse momento, né? Então foi muito lindo, foi muito... Foi muito mágico poder me despedir de uma maneira diferente. Eu consegui, inclusive, foi Deus, né? Eu costumo dizer que Deus coloca pessoas, situações, coincidências, coincidências na nossa vida. e eu consegui o teatro, eu consegui uma orquestra, uma maestra, dançarinos, aquelas dançarinas que descem do teto em tecidos, uma coisa muito linda, muito maravilhosa. E foi essa a minha despedida para o meu pai, né? Para esse cara que me ensinou tanto. Ele morou mais de 30 anos nos Estados Unidos e quando ele veio para cá, ele trouxe a bagagem toda dele, dos mentores dele, né? Eu me lembro de todos aqueles livros, vocês que estão ouvindo não vão lembrar, né? Mas tinha uma coisa chamada fita cassete, né? Ele trouxe aquelas fitas cassetes dos palestrantes, dos treinadores que ele amava e eu me lembro que na minha juventude o mentor do meu pai sempre foi o Tony Robbins, né? Para quem não conhece, Tony Robbins é o maior treinador do planeta Terra na atualidade. Ele já treinou pessoas como Dalai Lama, Oprah, Winfrey, a galera do cinema, né? Os atores muito conhecidos, o cara que faz o Wolverine, o Jackman, o cara que fez silêncio dos inocentes também, todos eles treinamento de vida e carreira, galera do esporte, galera do basquete da NBA, galera do UFC, o Conor McGregor e várias pessoas comuns como eu e você que está ouvindo isso aqui agora, que vão nos treinamentos dele em estádios, né? Para milhares de pessoas. Esses treinamentos são de valores altíssimos, né? Não só a entrega, mas também o valor do ingresso, o que não era uma realidade para mim durante a minha juventude, mas o meu pai me ensinou muito dessa filosofia, inclusive eu me lembro que um exercício muito bom que ele fez comigo, que na época eu não entendia, mas quando eu tentei conversar com uma garota pela primeira vez, era uma matinê daquelas, e eu me lembro que eu cheguei para um amigo meu, eu não tinha cadeira de rodas motorizada, estava ali na festa, e o meu amigo chegou e eu falei, cara, me ajuda, aquela menina é tão linda, eu quero falar com ela, seria minha primeira tentativa de conversar com uma garota, e ele virou para mim e falou, claro, eu te ajudo, ele me empurrou até a menina e saiu correndo, eu falei, uau, e agora o que eu faço? Bom, ou eu falo, ou eu falo, eu não tenho como ir embora mesmo, né? Então, lá vou eu, e eu, primeiras cinco palavras que eu disse, ela me veio com uma resposta muito dolorosa, a menina olhou para mim e falou, sai para lá, eu quero um garoto inteiro, eu não quero meio, imagina você que está ouvindo isso agora, como seria para você, se na sua primeira tentativa, desse tão errado como deu a mim? Mas é muito importante na nossa vida, que a gente não deixe que esses sentimentos ruins, perdurem dentro de nós, por mais do que 30 segundos, porque se você deixar essa coisa ruim internalizar em você, você acaba criando uma crença limitante, e o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você tiver uma nova experiência, uma nova chance na sua vida, você não vai, você vai falar, puxa vida, eu não vou tentar, né? Eu não vou poder, imagina, completar alguém nunca, só que você precisa mudar isso, eu me lembro que eu fiquei mal, eu fiquei um mês sem sair de casa, não sei, escola, médico, essas coisas, e o meu pai virou pra mim, pegou um pedaço de papel, botou na mesa e falou, escreve pra mim aqui, agora, cinco coisas que você é. Eu falei, hã? Cinco coisas que você é. Você sabe por quê? As cinco palavras mais poderosas do mundo são, eu sou. Exatamente, eu sou. Tudo aquilo que você fala que você é de uma maneira negativa, você atrai mais. ah, eu sou tímido, ah, eu sou gordo, ah, eu sou burro, ou seja lá o que você fica falando que você é, você só vai atrair mais isso pra você. Então, olha só, ele virou e falou, escreva pra mim cinco coisas positivas que você é, mesmo que você não seja ainda, mas que você queira fazer. e eu falei, ah, tá bom, vai, só pra me livrar logo do meu pai. Eu comecei a escrever, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou rico, mesmo que eu não fosse ainda, né? Eu sou paixão e comecei a escrever, escrever. Quando eu terminei, falei, ufa, meu pai vai embora? Não, ele falou, vem aqui. Eu falei, o quê? Vem comigo. E ele entrou no banheiro e eu segui ele até o banheiro. Ele pegou o papel e colou na frente do espelho, me levantou ali mais ou menos na altura e disse, olha pro espelho e me diz, o quê que você tá vendo? Eu falei, eu? Ok. Então eu quero que você olhe, olho no olho com você e repita. Todas essas cinco coisas que você escreveu, você vai ficar repetindo isso durante um minuto e meio. Eu falei, se tá de brincadeira, eu não vou fazer isso não, que mico é esse? Faça, meu filho. E eu comecei a falar. Só que eu comecei a falar assim, né? Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou paixão, eu sorri. Gente, não deu certo. Meu pai virou e falou, não, você tem que incorporar o que você tá dizendo com muita emoção. Você lembra? A qualidade da nossa vida nada mais é que a qualidade das nossas emoções. Então, a emoção é que faz você aprender. Você pode conhecer alguma coisa, mas quando você coloca a emoção, isso fica internalizado em você pra sempre. Quantos de vocês lembram do dia do ataque das Torres Gêmeas? Onde você tava naquele dia? Onde você tava quando você ficou sabendo? Porque isso criou uma emoção forte em você. Agora, se eu perguntar pra você, onde você tava um dia antes do ataque das Torres Gêmeas? Ninguém lembra, não é? Porque a emoção fez aquilo. Então, todo aprendizado, quando ele é ancorado com uma emoção, ele perdura. então naquele momento eu comecei a falar com emoção. Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou rico, eu sou líder. Eu comecei a falar, 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 falar. E meu pai, quando eu terminei, durante um minuto e meio, ele simplesmente, em silêncio, aplaudiu. Pá, pá, pá. E saímos. No dia seguinte, ele voltou. E virou e foi assim, vamos lá? Vamos pra onde, pai? No banheiro. E lá fomos nós. Só pra encurtar a história, depois de você fazer qualquer coisa por 30 dias na sua vida, isso se torna um hábito. E eu comecei a fazer isso, comecei a fazer isso, comecei a fazer isso. E com o tempo, todas essas coisas que eu falava, começou a ser internalizado dentro de mim. Enraizado em mim. E passou a ser parte da minha fisiologia, da minha postura corporal, da energia na minha voz e tudo mais. Então, o meu pai me ajudou muito. Mas esse sonho de poder conhecer o mestre do Tony Robbins, pra mim, era uma coisa distante. Até que um dia, em 2018, o Tony veio fazer a primeira palestra dele no Brasil. Primeira palestra! Uau! Eu vou nessa palestra! Quando eu fui procurar ingresso, bum! Tudo vendido. Não tinha mais ingresso. E agora, o que eu faço? Como que eu vou? Olha só, gente, quando você vive o seu propósito, Deus, o universo, ou seja lá o que você acredita, dá um jeito de colocar o caminho. Coincidências. Pessoas. Presta bem atenção no que eu vou dizer pra você. Um dia antes da palestra do Tony em São Paulo, em agosto de 2018, um dia antes, eu tava dando uma palestra em Recife e o telefone toca, meu empresário me liga e fala, Marcos, galera da organização do Tony, eles tão precisando de uma bateria de escola de samba pra poder abrir pra poder abrir o evento. Já que você toca escola de samba, você toparia estar no palco de Tony Robbins pra abrir pra ele amanhã? Gente, amanhã. Eu vou dizer um negócio. Na vida, resultado, todo mundo quer, mas resultado é você ter preparação, mais oportunidade, menos a vozinha interna do medo. Essa vozinha que vem o tempo todo na nossa vida. Preparação? Eu tava preparado. 21 anos no Carnaval de São Paulo. Eu toco, eu levo nas empresas uma palestra onde eu levo a bateria comigo. Então, eu tenho um time montado. Eu tava pronto pra aquilo. Mas, oportunidade. Oportunidade só vem pras mentes preparadas. Então, você tem que sempre continuar evoluindo. Você não pode achar que não precisa aprender mais nada, que você não precisa mais crescer, não precisa ler livro, não precisa estudar, fazer treinamentos. Não, porque esse, o seu resultado, se você pensar assim, ah, eu sou um líder, eu tenho minha equipe, vai ser focaço. Então, você tem que ir pra cima. Preparação, mais oportunidade. A oportunidade veio, o que você faz? Agarra. Agarra com todas as suas forças, porque mesmo assim, vai vir a voz do medo. A voz do medo que tem paralisado tantas pessoas nesse momento que a gente tá vivendo. e eu ouso dizer que é maior do que o próprio vírus. Maior. O medo é maior que o próprio vírus. Tem causado mais estrago do que o próprio vírus. E as pessoas estão paralisadas. Então, entenda, de uma vez por todas, você sente medo, não há nada de errado em sentir medo. Não se sinta diminuído ou diminuída. Não pense que você é menor do que alguém porque você sente medo. Porque o seu cérebro foi feito pra te proteger. Toda vez que você sentir medo, você tem que falar assim, o medo faz parte do processo. Ou seja, tô na fase 1 e comemora. Tô na fase 1. Toda vez que você tiver um som e uma meta e bater, você tá na fase 1. Segundo, como é que eu venço o meu medo? Vá de encontro ao seu medo. Hashtag vai com medo mesmo. É isso. Como que eu faço isso? Meus alunos falam pra mim, Marcos, o meu medo é maior do que eu. Você quer vencer o seu medo? Pequenas ações diárias, mas massivas ações. E você chega lá. Então eu virei pro meu empresário, quando ele me perguntou se eu podia estar no palco do Tony Robbins amanhã. A minha ação pra vencer o meu medo foi, conta comigo amanhã, eu tô lá. E no dia seguinte eu tava lá pra 11 mil pessoas, cantando, tocando o meu repique. Foi um momento muito lindo, muito mágico. No final, conheci o gigante do backstage. E naquele momento, a primeira cena, quando eu entro no camarim, ele ajoelhou na minha frente. E eu falei, levanta, pelo amor de Deus. Ele olhou olho no olho comigo, sem hierarquia nenhuma e falou, todos nós somos iguais. Ele botou a mão dele, que é gigante, do tamanho do meu tronco inteiro, botou a mão no meu peito e falou, sua missão de vida é linda e você vai ajudar muita gente nesse mundo. Eu quero te dar um presente. Naquele momento que ele falou isso, pra mim, já era um presente ter vivido tudo aquilo. Se tivesse acabado a história naquele palco, já tava lindo, mas ele queria me dar um presente. Ele disse, eu quero que você vá como meu convidado pessoal no Date with Destiny, que é um encontro com o destino. É um treinamento dele de seis dias nos Estados Unidos, que dura tipo doze, quinze, seis horas por dia, mas que muda a vida de todo mundo que tá ali. E ele me deu, uau, que lindo, que história bonita, né? Ah, mas isso é porque você é assim, né? As coisas pra você são mais fáceis, muita gente fala assim. Só que pra vocês terem uma ideia, minha esposa não podia viajar comigo naquela época. Minha esposa não podia ir pra fora do país em dezembro, quando seria esse treinamento. E eu pergunto pra você, você iria fazer o quê? Muitas pessoas, ah, eu não vou pedir esse tipo de ajuda, né? Eu preciso de ajuda pra algumas coisas, pra comer, pra tomar banho, né? Pra ir no banheiro. ah, não, deixa pra lá, né? Isso não é pra mim, não. É assim que as pessoas fazem. Mas não, você tem que ir atrás dos seus sonhos com os recursos à nossa volta, pessoal. E muitas vezes esses recursos são o quê? Seus amigos. Eu liguei pra um grande amigo meu, falei, irmão, você topa aí comigo lá no Tony Robbins, só tem uma coisa. Ele falou o quê? Falei, você vai ter que ser minha babá. e ele topou o desafio, foi lindo, maravilhoso, e no quinto dia, último dia do evento, sexto dia, o Tony falou assim, quem quer compartilhar? E lá fui eu, com a minha cadeirinha, lá pra primeira fila, levantei o bracinho, imagina, gente, se nem no restaurante, quando eu levanto o bracinho e o garçom vê, como que o Tony ia ver? Recursos, à nossa volta. Eu lá na primeira fila, cheguei e falei com todo mundo, eu e meu amigo, pessoal, vamos ajudar a Marquinhos a compartilhar, galera, me ajuda aí, eu queria falar. Quando o Tony olhou e falou, quem quer compartilhar, todos da primeira fila estavam apontando pra mim, ele, 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 e naquele momento ele diz, eu quero chamar o meu amigo do Brasil. Amigo do Brasil, olha que coisa. E naquele momento eu compartilhei a maior sacada que eu tive naqueles seis dias, e eu quero deixar pra vocês, ouvintes aqui do podcast, de graça, grava bem isso que eu vou dizer pra você. Todos nós, eu, você, e todo mundo que você conhece, todos nós temos uma pergunta primária, subconsciente. O que que é isso? É uma perguntinha que sempre bate na sua cabeça a vida inteira, nos momentos de decisão, ela bate lá. Algumas pessoas, a pergunta primária dela vai fazer ela subir, ter sucesso, e outras pessoas, ela vai derrubar. Algumas pessoas, em como pergunta primária, primária, por exemplo, será que eu sou bom mesmo? Será que eu sou bom o suficiente? Muitas pessoas vivem perguntando isso inconscientemente o tempo todo na hora de decidir. E aí, o que que elas fazem? Desistem, procrastinam, deixa pra depois. Outras pessoas, tem como pergunta primária, o que que eu tenho que fazer pra agradar mais os outros? Tem gente que vive querendo agradar todo mundo e se anula no meio do processo. Cada um tem a sua. Vocês já devem estar começando a pensar aí o que será que eu sempre fico pensando na hora de decidir alguma coisa, né? E naquele momento que ele me deu a palavra, eu disse, Tony, a maior sacada que eu tive aqui foi a minha pergunta primária. Porque quando eu nasci, os médicos me deram 30 anos de vida. Então, eu percebi que a minha pergunta primária sempre foi como eu posso aproveitar a vida com o pouco tempo que me resta. 30 anos. Por isso que eu fiz tantas coisas impossíveis pra alguém nas minhas condições. Surfar, andar de skate, mergulhar, ser DJ, tocar em escola de samba. E o Tony vira e fala, quantos anos você tem agora? Com aquele vozerão dele, né? Eu viro e falo assim, eu tenho 36! Naquela hora que eu falei isso, a plateia inteira, uah, levantou. E o DJ dele é muito bom. Toda vez que acontece alguma coisa, ele põe uma música que tem a ver com o assunto que está sendo falado. Naquele momento, ele toca uma música que era assim, tonight we are young, que quer dizer, hoje à noite, nós somos jovens, então eu boto fogo no mundo. Essa era a letra da música. todo mundo emocionado, o Tony emocionado, eu emocionado, ele desce do palco e me abraça e diz, eu quero te dar um presente. Eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui. Eu quero que você ajude as pessoas no Brasil. E ele me deu uma formação completa, todos os treinamentos dele, ou seja, desde 2018 até aqui, esse momento, falando com vocês, eu tenho vivenciado essa jornada. Hoje, eu sou Leadership Master na equipe do Tony. Hoje eu trabalho nos eventos, inclusive enquanto a gente está aqui nesse momento gravando o podcast, eu estou com ele no Date with Destiny, lá ajudando nos grupos e tudo mais. Pedi um break para estar aqui batendo esse papo com você e já já eu volto para falar, para continuar o trabalho lá. Mas o que eu quero dizer para vocês? Se você me perguntar alguma vez você já pensou em desistir, Marcos? Assim como eu sei que todos nós já pensamos um dia, em 2018, quando Deus me colocou todas essas coincidências, quando o Tony puxou minha orelha e falou vai lá e faz, o meu maior medo em 2018 era entrar para esse mundo do online, esse mundo do digital. Todos meus amigos, grandes players do mercado, todos eles estavam voando faz tempo, mas eu morria de medo. Quem me conhece sabe que eu faço só palestras em empresas. como que eu ia ajudar as pessoas que estão na casa delas, pessoas que muitas vezes não tem condição de pegar um avião e aprender lá fora e pagar assim 10 mil dólares para fazer um tipo de treinamento desse. mas o meu medo era gigante. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, anota aí, galera. A missão é sempre maior que a dor. A missão é sempre maior do que a dor. E eu falei, beleza. E naquela época, 2018, dezembro de 2018, eu criei um treinamento chamado Superi Online Ao Vivo, onde durante 30 dias eu estava com essa galera todo dia num grupo VIP de alunos no WhatsApp, mandando reflexões para essa galera para ter debates e discussões. E uma vez por semana a gente se encontrava para aula ao vivo, com slides, com música, para a galera aprender sobre autoconhecimento. É a melhor coisa do mundo você se conhecer para saber por que você faz as coisas que você faz. Por que você sempre fala, gente, por que eu estou fazendo isso de novo? Quais os padrões que você tem que mudar? Você ser mais proativo para ter mais sucesso na sua vida. Depois, na segunda semana, a gente falava sobre planejamento de meta, gente. Tem jeito certo de fazer meta. Não é só falar eu quero um carro, uma casa, um emprego. Não, você tem que planejar do jeito certo. Terceira semana, eu falo sobre relacionamentos íntimos. É, por que a gente troca de parceiro ou de parceira na vida e os problemas são os mesmos? Já parou para pensar nisso? Então, noite dos relacionamentos, criei toda essa parada toda, chamada Superior Online ao vivo e a primeira turma do meu treinamento, pessoal, tinha, sabe quantos alunos? Quatro! Quatro alunos! Qualquer outro grande treinador ia falar, putz, isso não é para mim não. Vou continuar aqui nas empresas e tudo bem, né? Mas, gente, a missão é maior que a dor. E eu continuei. Aparei as arestas, mudei formato e falei, para essas quatro pessoas eu vou entregar a minha alma e eu tenho certeza que eu vou ajudar elas em algum jeito a mudar a vida delas e assim foi. Para vocês terem uma ideia, eu estou indo para a minha décima sétima turma do Supere. Hoje eu tenho alunos no mundo inteiro, Japão, Portugal, Estados Unidos, Israel, Brasil inteiro de norte a sul, porque eu não desisti. Então, nunca desista dos seus sonhos, você que está me ouvindo. Vai atrás, luta, apare as arestas, mas não para e não deixa que ninguém nem nada te pare até você viver realmente o seu propósito. E o que eu aprendi é que ser é doar. Ser é tirar o foco do nosso umbigo e colocar em quem está ao nosso lado, nas pessoas que a gente ama ou nas pessoas que muitas vezes você nem conhece, mas esse é o real sentido da vida. Então, eu quero aproveitar e deixar para vocês que estão ouvindo a gente aqui a minha doação para você. Se fizer sentido para você, eu não sei quando que vai ao ar isso aqui, mas o meu compromisso com você está gravado aqui. Se fizer sentido para você e você quiser fazer parte dessa jornada junto comigo, você vai ter que se virar, recursos à sua volta. Se você entrar lá no meu Instagram, Marcos Rossi Real, não é o fake não, Marcos Rossi Real, você vai lá no link da minha bio, você vai ver a página do Supere, o conteúdo, as datas e tudo mais, mas você vai encontrar lá o valor cheio. Para você que está aqui no podcast, só para quem é ouvinte desse podcast, você vai ter que dar o seu jeito, você vai ter que me mandar um direct, falar, eu escutei lá no podcast e eu vou deixar para vocês 60% de desconto para você poder transformar a sua vida, os seus relacionamentos, os seus negócios e levar isso para um próximo nível. então está feito aqui o meu compromisso com vocês, viu, Rodrigão, e toda a galera com a sua audiência. Só que agradecer demais isso, realmente é fantástico, fantástico, Marquinhos, obrigado, obrigado pela essa ajuda, que bem-vinda a todas. Gratidão, e você, meu irmão, é meu convidado de honra. Obrigado. Legal. Marcos, a gente está chegando no final do nosso papo, que foi fantástico, eu não tenho nem palavras para descrever. A gente costuma terminar pedindo duas recomendações do nosso convidado, um livro e um filme. Quais seriam suas recomendações? Vamos que vamos, presta bem atenção, o livro é O Que É Impossível Para Você, de Marcos Rossi. Esse livro com certeza vai mudar a sua maneira de enxergar o mundo, ok? E um filme, anota aí, tem no Netflix, hein, galera, para todo mundo, hein? Eu Não Sou o Seu Guru. Eu Não Sou o Seu Guru. Assistam e você vai ver como você vai ficar iluminado depois de assistir. Assiste lá e você vai ver o que eu estou falando. Galera, deixar para vocês também um convite para vocês. Eu vou fazer no dia 15 de dezembro, 15 de dezembro, a palestra O Que É Impossível Para Você. Essa palestra que eu tenho rodado o mundo feito dentro de empresas que antes não era possível, agora dá para você assistir de onde você quiser, da sua casa, computador, celular, onde você estiver, tá? Então, se você quiser e fizer sentido para você, quiser visualizar tudo isso que a gente falou aqui, que falar que eu surfo andando de skate, que eu sou amigo do Tony e tudo mais, posso falar. Agora, mostrar é outro que a gente, sentir a emoção, a vibe daquele momento, a vibe do momento do surf e tudo mais, aí o convite feito, como que você faz para se inscrever? De novo, vai no link da minha bio e vai estar lá, palestra O Que É Impossível para você, dia 15 de dezembro, às 20 horas, tá? Vai ser numa sala reservada, então, eu não sei se vai ter vaga ainda ou não, mas corre lá, tem que você escutar isso e se inscreve, que vai ser lindo demais poder estar com vocês ali, tete a tete, vendo o rostinho de cada um, numa sala fechada no Zoom, vai ser muito 10. Marquinhos, mais uma vez, te agradecer, é impressionante o ser humano que você se transformou, eu te conheci, te conheci com 4 anos de idade e ver aonde você chegou e tudo que você passou e como você leva a sua vida, é uma aula, você me inspirou muito aqui e tenho certeza que você inspirou todos ouvintes. E outra coisa, faz muito tempo que a gente não se vê, vamos marcar um encontro nosso, que eu quero te dar um abraço pessoalmente aí. Com certeza, vai ser uma honra ver, meu irmão, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, só para a gente acabar, o ano está acabando, falta muito pouco, foi um ano, não foi moleza para todo mundo, todo mundo está na mesma luta, está no mesmo barco aqui para a gente seguir em frente, só que eu vou dizer para você, eu ouso dizer que esse é o melhor momento das nossas vidas, esse é o melhor momento para você levar a sua vida para um próximo nível. Lembra, são nos momentos de decisão que o nosso destino, é feito, são nos momentos que a gente toma decisão, com certeza, cinco, dez anos atrás, você decidiu coisas que colocaram você onde você está hoje, decisões que colocaram você no relacionamento que você tem hoje, decisões que colocaram você no trabalho, no dinheiro que você faz hoje, então agora é a hora de você decidir o que você quer para o próximo ano e esse próximo ano e esse próximo ano com certeza vai ser o melhor ano das nossas vidas. Entenda, muitas vezes na sua vida acontecem coisas que você não está esperando, acontecem coisas que não são tão positivas, você perde o chão, você perde o rumo, só que grava bem o que eu vou dizer, isso eu aprendi com o meu mentor, com o Tony Robbins, A vida, ela sempre acontece para você e não com você. De novo, a vida, ela acontece sempre para você e não com você. Toda vez que você se pega, se perguntando, mas por que comigo? Não é com você, é para você, é uma benção. Então, o que você tem que fazer quando tem momentos desses na sua vida e você não entende no primeiro momento é se perguntar, o que eu posso fazer para aprender com esse momento, para me impulsionar a sair dele e levar minha vida para um próximo nível? A vida acontece sempre para você. Muito obrigado de coração, meu irmão Rodrigo e toda a galera que está aqui. Obrigado a vocês pelo convite, foi uma honra poder bater esse papo aqui com vocês. Contem comigo para o que vocês quiserem. Parabéns pelo trabalho magnífico que vocês têm feito com essa galera. conta comigo sempre. Um excelente ano para vocês, galera. Excelente ano para vocês. Deus abençoe todos vocês. Vivam sempre com muita paixão e supere sempre. Muito obrigado. Obrigado, Marquinhos. Beijo no coração. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.